Ninguém picou pra caverna Caralho De novo Vou entregar meio de novo Palácio 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou B. Eita, perdi respawn. Quebra meio, quebra meio, quebra meio. Firmeza. Ninguém abre, police. Ó, conta até cinco, um. É B. Você veio ou B? Quatro. Tá feito. É B, é B, é B. Mano, eu não ato não porque tava esperando. Já vou aí com o maluco. Vamos junto, vamos junto aí, Laranja. E aí, vai. Faça só, vou. Forte. Come. Ah, perdi a kill. Nice, time. Vou, vou pra, tá? Só joguei meio no piso também. Beleza, vou mesmo. Nice. Pode ter passado tetra shield, tá? Tá, tá. Bom, bota aqui. Azul, John. Tá sentindo. Entra ali. Ah, o time tá jogando direitinho, tá ligado? O time mano, é firmeza. Jogar em M&M solo é sempre muito arriscado. Ainda bem que o time parece ser legal, velho. Os caras são firmeza mesmo. Olha o palácio então. Olha o palácio. Já tô voltando. Tô esmocado. Palácio? Palácio coberna. Dois TR, tô voltando. Banguei tetris. Caverna muito ameada, muito. Mano, eles iam fazer uma Ezequia A safeizada, velho. Sorte que eu molotovei, mano, que atrasou todo o plano dos mano. Eles estavam esperando a minha smoke pra fazer a Ezequia. Só que eu molotovei logo em seguida, e já que eles gastaram a smoke pra smoke a A, não tinha como pagar a molotove. Então foi... A molotove foi essencial, tá ligado? Dois meio. Ponta ameada. Mano, cadê até? Também na minha linha atrasada. Ai, cadeira, cadeira. Feio de água. Cadê? Evita a trocação meio aí, rapaziada. Evita a trocação meio, rapaziada. Evita a trocação meio, rapaziada. Liga-te. Chega de água também. Quê? Como não pegou? Tá aqui, tudo aqui. Ah, mano. Não sei que era time no CT, velho. Os caras foram morrendo um por um no meio, mano. Ninguém pegou pra caverna. Caralho. Não, de novo. Quem não liga aí na passada. Vou entregar meio de novo, pelo menos. Ó o palácio. Você como não é? Você está em ... Não, não. Me calma que ele... Não, não. É, 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 é. Não, não. É isso aí. Não. Não. Toma HS Sanduba, boa Aqui Toma HS Sanduba, boa Vamos tomar cuidado com essa trocação meio aí, rapaziada Tem banco de caverna? Tem Mete um Tem meio Pino, liga Passou liga, ele tem banco Boa Tá aí o último, tá bem? Tá no meio, burra Tô sem vir, hein Cuidado Quer banco e meio? Ah, tá na B, né? Boa, deixa eu ir meio esse round Vai, Acia Quinta meio e vai, A Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Mato Pega a minha opa aí, valeu Vou voltar pra A, tá, galera Tem pra A, caverna, viu? Olha o palácio Tô olhando Eles vão colocar a cabeça em baixo Passou Ah, não, mano Peguei aí, sanduíche Tinha aí, sua caverna Acabei lá É fake, guys Não, caralho Palácio, menos 21 Acho que era Ah, galera É, é, é O jogo foi meio O da B foi meio Peguei palácio Desmogou o da B Alves, liga Liga, cabelo Nossa, passou, velho Não vi Tio, os caras do outro time São bem cabaços, mano Vou jogar a cabeça nesse round, tá? Certo Mais um ratos Dois ratos Pode ser pra ver Tinha dois no tapete Tem carros Tem marotado aqui Carros Estão vindo Os altários não tem Os dois 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 Nossa, mano Nada caverna Nada ratos Tem carros, tem carros Mas deixa carros Vamos parar agora Peguei outro Mais um, você pode Quer bang aí, pai? Pode bangar Bang aí Esse último tapalácio Tem bang palácio aí? Laranja Manda, manda, manda lá dentro Nossa, valeu Eles são, mano É que tipo assim Eu tô jogando 9h29 da manhã Esse horário Mistura muito as patentes Então aqui Provavelmente os caras só acabam aí Não é possível, mano Tem mais um Mais um meio Mais um meio Começaram a jogar O time deles encaixou, mano Mano, vou passar uma call aqui pra vocês Vocês confiam? Vai Ruxa meio por baixo ali na liga Tá ligado? Então pegar o alp deles Deixa eu B solo Boa Passou bombear já de alp Rato 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 Alp e galil no rato Rato Folo pro CP Folo Voltou Rato Rato Banga, 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 banga Banga Banguei Tetris e lula Mano, guardar não é uma má ideia Véi Ó, os caras já fizeram 4 pontos Vamos supor que eles façam 6 O jogo tá aberto Porque aí eles ganham um pistol de CT Na teoria O jogo tá praticamente empatado Tá ligado? Por isso que eu Eu falo pra sempre que o jogo parece Tá fácil A gente não perder o ritmo Tá ligado? Começar a jogar por kill e tudo mais Vamos fazer o Zekia Mano Tem Eu tomei a daço Dois, três, meia Tira Três, meia Ah, liga já Vou pular rato Fechou, guys? Tá lá Tem meio já Um Meio avançado Dois Aí, chegou Ah Ah É pra ser que ele abriu no kill Ó, tem dois no rato aí Mano, tem que ganhar essa partida, velho Os caras são Acho que AK Juro Acho que o time Dos mana é AK cruzada Não zoando os caras, tá ligado? Não criticando Mas tipo assim É pela maneira que joga, sabe? Não joga junto Não troca Um entrando de cada vez É um bagulho meio basicão Vamos fazer um pistol certinho, mano Se a gente perde esse pistol Os caras podem até empatar já Faz um boost B sem parar, mano Sem perder respaldo Maluco L Marcado agora Matei o doelho Blade, marcado Olha isso Tem tapete Matei o doelho Sombra 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 1 Boa, papai Ó, aproveita aqui Vocês estão com o respawn B Marca B Marca rato Eu vou marcar palácio ali, fechou? Vamos descobrir onde é a safadeza deles Só vi um meio ruxado Olha isso Mano, faz muito tempo que eu não jogo o TV Não jogo mais também Tá lá na, pode ir Tá na Nice Estoura, 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 estoura Estoura Vou bagar uma perfeita lá pra vocês Pode ir direto É a bang do lustre, rapaziada Você encosta aqui, mano Virou no lustre Mano, não morreu, velho Meu pai amado Os caras estão costas Pra nada Boa Mano, difícil jogo pros caras, hein, velho Difícil virar esse jogo aqui Se bem que não tem primeiro armado ainda, eu acho Bangar de novo pra você Confia lá, confia lá, Canova Fazer ele de cobaia aqui, ó Vai, banguei uma Vai na segunda Vai, vai, pode ir, pode ir, ó Paguei de novo Eita, confia na bang do pai, mano Salvou, mano Salvou, pai Caraca, velho Tem mais um aí, hein, mano Deve saber se eu vou fazer um teste aqui Oh my god Oh my god Tutorial de molotov pra vocês, mano Vocês viram o pixel, tá ligado? Anotem Molotov importante aí pra vocês Parem pro global Que nem eu pei ainda Ah não, mano Como que no máximo deixa eu ver assim Olha essa bang, mano Tá na liga Eu tô um pinão, mano Tô mandando pra caverna Mais um caverna, será? Mano, vou bangar pro CCT Confia, você vai fazer uma Ai, costa Mas o cara vai ganhar pra nós aí Eu tenho certeza, mano Esse 1x1, ele não perde nem a pau Esse 1x1, você não perde, mano Vai ficar, pode ir com a faca na mão, né Pode ir, pode ir Você confia em mim, você vai com a faca na mão Eita, fodeu É isso Valeu, guys Valeu, mano Essa partida foi bem esquisita, velho Rapaziada, valeu, ó 3x19 todos os dias Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreve aí Ative o sininho É nóis Valeu, por aí E ative o sininho E ative o sininho É nóis Tchau, tchau.